E aí, irmã, não aguento mais catar folha. Cai folha demais da árvore. A gente tem que conversar com o nosso pai pra ele cortar essas árvores. Eu já não aguento mais. Todo dia catar varrer folha. Não aguento. É, você vê o que? Não tem que fazer, né? Não tem dinheiro. Não tem que pagar ninguém. Mas eu não aguento essa vida. Aguento? Não aguento essas árvores. Não, tem que cortar. Eu não aguento folha. Não aguento folha mais. Estou cansada. Nós vamos cortar essas árvores. Está cansando a minha beleza. Não aguento. Não, vai ser também varre e joga ali. Irmã, papai não vai ver nada. Estou cansada. É muita folha caindo. É, meu. Vai cansar a nossa beleza. Você não enxerga, não? Ele enxerga. Varrer de qualquer jeito. Ninguém manda ele cortar essas árvores aqui na porta de casa. É, ele que casa de novo. Paga o empregado. Irmã, aproveita e varre aqui também. É que fica sujo. Tem celular. Vou só puxar a saca do papai, então você que tem que varrer. Todo dia, a mesma coisa. Não, você não está cansada. Eu vou é botar fogo nessas árvores. Poder não estiver aqui. Irmã, pensando bem, você não pode falar assim, não. Você está incentivando o pessoal a desmatar a natureza. As árvores tem que ficar no mato. A gente está cansada de tanta folha. Irmã, aqui também está suja. Irmã, aproveita e varre aqui também, porque está muito suja aqui. Ah, eu pensava de uma coisa. Não sei. Já varriu lá de cá toda? Não nasci para isso. Nem eu. Olha que humilhação. Ah, eu não sei varrer. Eu não fui criada para varrer. Fui criada para varrer. Tem que ensinar a varrer. Ah, você quer saber de uma coisa, irmã? Pega aí de novo. A vassoura, a varrer. Cansou? Não é nem o começo, é o tanto de pôr. Eu não acredito. Não, não é nem o começo. Não, não é nem o começo. Aí a gente nem acabou de bater o espetáculo ainda. Ainda bem que o papai não veio. Você viu? Viu o quê? Passou o vinho. Passou não? Passou sim. Melhor chamar o papai. Vai lá então, vai. Papai! Ladrão, papai. Ajuda, papai. Será que eu não ia ter ouvido? Ladrão, papai. Vamos olhar aqui. Papai, pai, papai. Você não ajuda, papai. Uma hora, 10, não parece que ninguém vai ajudar a gente. Meu pai. Ai, meu Deus. Eu quero que eu corte a água. Papai, cuidado com a água. Eu não cortei, pai. Ai, meu Deus. Não corte a água. Corre, meu pai, tô passando mal. Você me ajuda pra ajudar meu pai, pai. Toma, papai. Ai, meu Deus. Vai, papai, pega o ladrão, papai. Corre, pai. Vai, pai. Graças a Deus, a Nossa Senhora pariu. Não olha agora isso, não vai, papai. Ladrão, papai. Vai, papai. Você me ajuda. Não olha agora isso, não vai, papai. Não, minha filha, não jora, não. O que é dessa vez? Não, ladrão, o que vai aí, meu filho? Ladrão? É, assim, sim. Por que você é aquele revólver, seu? Aí, aí, ó. Tem ladrão aqui, não, gente? Sim, 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 nós vimos, passa a minha cura. Ela viu, ela viu. E tá por aqui. Não, 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 meu filho. Não, 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 não. O que é isso? Ah, que ladrão, rapaz. Eu tô por aqui. Não, acho que vocês viram. Vai, respeita meu pai, que a patazinha vai casar o ladrão. Não, 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 não. Deixa comigo. Que comigo a coruja canta fora do... Ai! Agora você tem medo. Agora você tem medo. Vai, que a patazinha anda, ó. Meu Deus, vai rápido. Vai, Papuncho. Vai, Papuncho. Corre, Papuncho. Corre, Papuncho. Corre, Papuncho. Pega ele, Papuncho. Cadê ele, meu filho? Vai. O herdeiro. Será que é isso? É o ladrão. Puta ladrão. O ladrão frouxo, o ladrão correu. Uai. Tá vendo? Vai dar um vinho frouxo. Eu achei que você não tinha coragem. Ah, que rapaz. E aquela... Eu mandei bala, meu filho. Aquele ladrão já era. Agora, meu filho. Passou por riba da seca. Nem nasceu com o homem esbalou. Não, passou só por risco da mulher. Ah, passou. Você tem seu nome comigo, rapaz. Sabou minhas meninas. Eu não sou. E agora? Rapaz, agora foi embora o ladrão? Não, ele deu no pé. Mas o pior tá pra acontecer. Ah, meu Deus. Você sabe de quê? Por quê? A polícia vai vir. Se é porque você se arma a polícia por mulher, você tem que dar no pé. Oh, meu filho. Não tem seu pé, não, meu filho. Ele tirou fora o pé dele. Isso, rapaz. Eu não tenho que dar no pé. Não tem seu pé. Eu não tenho que dar no pé. Eu não tenho que dar no pé. Obrigado.